Apoiar que haja no país uma legislação sobre o aborto não é banalizar a vida. A vida não existe na abstração das afirmações retóricas. O que existe é a vida de pessoas concretas. Quando falamos de aborto, este, como a maternidade, não existe no vazio. Nós estamos falando de mulheres que têm nomes. São nossa vizinha, a mulher que trabalha em nossas casas, nossa aluna na universidade, uma sobrinha, uma filha, uma namorada. Legenda por Sônia Ruberti